Música Estamos começando mais um Papo de Fogão de Verão. Hoje nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Tabatinga, no restaurante Na Casa, com a chefe Tânia Baer, que vai preparar para a gente o que, minha querida? Tudo bom? Muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigado você, obrigado vocês. Gente, aqui é uma filial do paraíso, viu? Depois vocês vão ver aí um pouquinho das imagens aqui que a gente está. Aqui, como é que é o nome? Aqui é Praia da Tartaruga, não é isso? É, na verdade é a Tabatinga, mas é um pedaço da Tartaruga. Mas é a Barra de Tabatinga ainda. Barra de Tabatinga. E gente, aqui tem muita, muita, muita tartaruga. Vocês, é que agora que a maré está baixa aqui, mas quando a maré está alta, é muito legal. Vocês precisam conhecer, venham aqui. E estamos aqui também com Bertone Oliveira. Que maravilha. Verão, sambinha, sambinha raiz, também aquela pecazinha. Sambinha raiz, daquele jeito, daquele jeito. Tranquila, certo? Que ele vai cantar aqui para a gente daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vamos lá, né? Tânia, como é que é o prato que você vai fazer aí? É um filé de robalo, né? Fresco. Eu já tirei a pele, tá? Já mexi nele. Já está todo o filézinho. Ele já está limpo, tá? Como é que foi a criação aqui do Na Casa, Tânia? O Na Casa, na verdade, era a casa do André e da Daniela. Ainda é a casa, né, deles? Mas começou, só tinha um pedacinho e era a Dani dentro da casa mesmo. Por isso que era na casa. Aí começou a crescer, a crescer, aí eles abriram, cobriram ali, aumentaram, entendeu? São quantas mesas que vocês têm aqui hoje? Tem ideia? Eu tenho, acho que umas 16, 15, dá mais ou menos sentado 60, 70 pessoas. Qual que é? Gente, é importantíssimo, principalmente nesse período de verão, vocês fazerem a reserva, tá? Importantíssimo. Tá aqui. Qual é o arroba de vocês daqui, Tânia? É, arroba na casa. Na casa, com K. Tá aqui bem direitinho. O telefone pra reserva. Peguei você, não foi? Isso não estava combinado, não. Mas, ó, tá aqui o telefone da reserva, certo? Vocês liguem, reservem pelo WhatsApp mesmo, vocês podem fazer. Se quiser também pode me chamar no meu Instagram, que é atelierbaie, né? Tá aqui. Arroba, né? Tá aqui também, tá? Certo. E a gente se ajeita. Vamos lá. Aqui você colocou a cebola, o alho. Cebola roxo, o alho, um pouco de manteiga, um pouco de azeite, pra quê? Pra não queimar a manteiga, tá? Aí eu pus um alecrim e uma salve. E uma salve, ó. Aí a gente põe alcaparra e deixa transpirar mais um pouquinho. Agora vai mais um pouco, uma xícara mais ou menos de vinho branco. O vinho tem que ser seco. Um pouco de pimenta. Vai fazendo que aí eu vou... Vai tocando. Vamos aqui, é. Meu querido, como é que vocês... faz quanto tempo que você canta? Como é que é? Vamos lá, Fernando. Eu vim... Você é empresário, ele... Gente, ele é empresário, não tem nada a ver com o que ele faz. Nem com isso aqui, nem com isso aqui. Não, nada. Nada a ver, nada a ver. Empresário, pode falar. Sim, sim, não loja. Quais são as suas lojas? Você for nessa? Na verdade, eu sou um distribuidor da Hot Flowers. Tem um sex shop já há 20 anos. Vamos dar uma limpadinha assim. Na verdade, foi o primeiro sex shop da cidade de Parnamirim. Já está lá há 20 anos. Distribuindo alegria para consumidores finais, para lojistas, para motéis, enfim. Em geral. Maravilha. E aí, colado com essa minha profissão, tanto a Femme Fatale, que é a minha loja, distribuidora, como a música, o samba, que o Bertone Oliveira faz aqui com essa rapaziada. E quantos anos já que você canta? 21 anos, mais ou menos. É um pouquinho de tempo. É chão, viu? Já tem um tempinho, já tem um tempinho. Vamos lá, gente. Vamos escutar a rocha. Simbora. Gabriel Galvão. Bruno Pessoa. Mais ou menos assim. Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber De se dar sem receber Só você Só você Só você me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai Saudade Diz pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Show de bola Ótimo Agora nós vamos dar um pulinho lá em João Pessoa Onde o chefe Diego Marreiros Vai preparar uma cestinha De carne de sol na nata Gente Além de ser fácil É uma entrada deliciosa E você pode fazer com o recheio que você quiser Vale a pena Vamos lá assistir Vamos para os nossos comerciais E daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão A dica rápida do Papo de Fogão de Verão Desse final de semana Vai ser preparada aqui Pelo chefe Diego Tudo bom meu querido? Tudo bom Muito bom estar novamente com você Vamos lá O que é que você vai preparar aqui pra gente? A gente vai fazer uma cestinha de carne de sol Na nata né Coisa bem simples Bem rápida pra fazer em casa Um happy hourzinho Pra descontrair Gente Isso daqui é muito fácil de você fazer Muito, muito, muito Aqui explica aí pro pessoal Como é que você fez? Forminha de empada Massa de pastel Dois minutinhos no forno Tá pronto Forno bem aquecido Forno bem aquecido Dois minutinhos que ele fala aqui É que ele tem aqueles fornos industrial Na sua casa ele vai demorar um pouquinho mais Tá certo? Então você fica vendo pra ele não queimar as bozas Tá? Ele tem que ficar desse jeitinho aqui Tá? E Não precisa juntar Não precisa juntar nada não Não precisa juntar Vamos lá, vamos começar? Vamos lá né Vai fazendo Lembrando que essa receita Abre a câmera do seu celular Tá vendo aqui esse QR Code Você vai cair exatamente na receita que ele tá preparando Tá certo? É uma receita rápida e fácil Aproveita, vai lá Massa, siga a gente no Instagram da gente Do Secret Garden De Diego Tá tudo aqui Tá? E depois corre lá no canal da gente do YouTube Se inscreva no nosso canal Estão precisando atingir aí Pelo menos os 10 mil aí essa semana, viu? Pronto, a gente vai começar aqui Dando uma puxadinha na cebola Com a manteiga de garrafa Cebola roxa E aí nós vamos na... É, entrou com a carne de sol aqui Desfiada, né? Como é que você fez essa carne de sol? Essa carne de sol aqui A gente, pra acelerar o processo dela Panela de pressão Em torno aqui de... Depois que pegar aquela pressãozinha 15 minutos Dá pra desfiar assim tranquilo Pessoal, vocês querem aprender a fazer a carne de sol em casa Vai lá, corre no canal da gente lá do YouTube Procura lá o Papo de Fogão Sabor e Tradição Que nós gravamos em Caicó A gente mostra todo um processo Desde a produção do sal em Porto do Mangue Depois a gente vai ensinar a fazer a carne de sol em Caicó Depois a gente vai pra Piranji E faz uma paçoca pilada no pilão Show de bola É todo o processo do sal Fou massa esse programa Vamos entrar com a nata Em seguida, creme de leite Pode ser de caixinha também? Pode ser de caixinha, sem problema nenhum E aí já tá praticamente no ponto Aqui já tá no caminho andado Você não colocou sal? Não, isso A carne de sol tem um pouquinho de sal A nata também Aí não precisa colocar sal Mas aí vocês aí que gostam um pouquinho mais de sal Você vai, prova, experimenta Se precisar você acrescenta mais um pouquinho Isso E aqui a gente já vai finalizar ela Só um toquezinho de coentro Desligou o fogo Desligou e Vamos fazer a montagem agora, né? Chegamos agora na melhor parte Vamos provar a dica rápida, né? Lembrando, gente Que essa receita Abre a câmera do seu celular Ó, pega aqui esse QR Code Você vai cair nessa receita Que ele preparou aqui, viu? Tá boa, viu? Boa de verdade Gente E o bom dessa Dessa receita Você pode deixar as massinhas já prontas Já assadas As cestinhas E aí você vai temperando Recheando Com camarão Com bacalhau Né? Multiuso, né? O que você quiser rechear Bom demais Amigo Muito obrigado Obrigado Parabéns Vale a pena Bora Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja Uma ilusão Atrevida Que me dissesse Uma verdade chinesa Com a intenção Um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague esta promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo trançou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal Será que é fazer o que o mestre mandou Comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tens de melhor Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem Eita coisa boa Estamos de volta com o Papo de Fogão Hoje aqui diretamente de Tabatinga No Rio Grande do Norte Com Bertone Oliveira Tá cantando aqui um sambinha Daquele sambinha bem gostoso A cara do verão E Tânia Bahia tá preparando aqui O peixe O filé de peixe De robalo Gente, esse robalo é fresquíssimo Eles vão, o pescador daqui Pega o robalo e traz pra cá Já fileta, já traz É, robalo é um peixe sensível Muito demais E ele tem que pesar até 6 quilos Passou de 6 quilos Ele fica fibroso Então as pessoas às vezes compram Falam tá fibroso e tal É porque comprou grande Entendeu Entendeu Aqui ela já fez o molho Não é isso Isso Botou cebola, alho, nozes Uma série de coisas Manteiga, azeite, alcaparra E agora você vai fazer o que minha querida Agora eu vou grelhar esse filé Eu vou primeiro pôr um pouquinho de sal e pimenta Tá Minha querida, me diga uma coisa Há quanto tempo vocês estão com o restaurante aqui? Eu acho que uns 3 anos Funciona de quando a quando? Funciona normalmente Sábado e domingo e feriado Mas no verão eles abrem de quarta a domingo Certo Vai botar pimenta? Entendeu? No verão abre de quarta a domingo Mas só em janeiro Os outros meses Dezembro ela abre as sextas também Entendeu? E às vezes em fevereiro também Mas ela avisa no Instagram se ela vai estar aberta as sextas Tá? E aqui vocês servem tudo fresco, né? Tudo fresco Não tem nada congelado Graças a Deus Coisa boa A cooperativa é aí, né? Nosso vizinho Entendi E é bom que ajuda também os meninos da peste É, com certeza E assim, a qualidade que eles têm é muito difícil De se conseguir, né? É, em São Paulo não chega, né? Quando chega lá Cheiram, é É, não dá o aroma, né? Infelizmente vocês aí, né? Não sente o aroma Estão sofrendo A gente aqui já tá Já tá sofrido pra gente aqui Tá sofrido, porque o vento tá vindo de lá pra cá Tá trazendo esse aroma todinho, meu amigo A boca cheia d'água já Agora vai ter que aguardar um pouquinho Aqui ele só Só grelhar Grelhar Você vê isso aqui Na sua casa Se não for um peixe Que nem esse que eu comprei Que veio hoje Pescou hoje Se ele já ficar dois dias na geladeira Pra fazer isso Você vai ter que passar um pouquinho De farinha de trigo De trigo Pra não grudar E aqui, gente Também você pode fazer o seguinte, tá? Você sela ele aqui E se você quiser finalizar Levando ele ao forno Aí você deixa ele um pouco mais cru aqui Põe tudo numa assadeira Põe o molho em cima E termina a hora que chegaram os convidados Isso é um monte de gente, né? E vocês também Eles já estão com você há mais tempo? Então há quanto tempo que eles estão tocando? Bruno Pessoa Vamos apresentar pra gente Bruno Pessoa Esse, na minha humilde opinião Um dos maiores percussionistas do nosso estado Gabriel Galvão Show de bola Esse menino Que me viu Me viu junto com o pai dele Há 20 anos atrás Ele tinha quantos anos, Gabriel? 3 anos de idade 3 anos de idade E ele já curtia meu samba Ou seja, eu estou muito velho Né? Eu estou muito velho Mas enfim O Bruno Pessoa me acompanha já Praticamente quase uns 20 anos Que assim que eu cheguei Comecei com o samba aqui A gente se conheceu Você é de onde? Sou do Rio Do Rio É, nasci em Niterói Criado em Alcântara Terra de Agostinho Carrara Maravilha Aí o Bruno Pessoa Assim que eu cheguei aqui Comecei com o grupo de samba Enfim E logo depois Conheci ele A gente formou o Féi Raiz Junto com o meu compadre Pires E assim Ele entrou também E a gente vai nessa sequência Nessa estrada do samba Por esse tempo todo Vamos lá Escutar mais uma Vamos embora Bora Oba Vim tanta areia andei Na lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em festa Eu vim vestido de cetim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua massa Se derramar Ao ar descansa Meu caminhar Seu olhar em festa Me fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser Seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que esta terra encerra Meu bem querer E jamais Termina meu caminhar Só o amor Enfim Onde vou chegar Por onde for Quero ser Seu pai Vamos para os nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fugão de Verão Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Que linda é essa Show Estamos de volta com mais um Papo de Fugão de Verão Hoje aqui em Tabatinga Com o Bertone cantando aqui sambinha raiz Coisinha bem leve Gente Tânia agora aqui Ela já fez o molho Já fez o peixe Vai fazer aqui um purezinho de batata E aqui eu já vou trazer esses pratos pra cá Pra gente poder montar Pra gente montar já já Eu só queria explicar que a batata eu cozinhei sem casca Pra não ficar com o gosto da casca Certo Cortei e espremi Tem que espremer no espremedor Tem quem gosta de fazer assim com o garfinho Não fica legal Fica aqueles pedacinhos Entendi Então não tenha preguiça Passe no espremedor por favor E aqui é quase nada né Só manteiga, leite Um pouco de creme de leite fresco Acertar o sal e parmesão Só Só Vamos lá Bertone Qual é a programação aí Pra o finalzinho do mês de janeiro Como é que tá a sua vida aí Na verdade agora No mês de janeiro eu vou estar em São Miguel do Gostoso No Bambuareca Todos esses sábados de janeiro Vou estar no Bambuareca Faço lá praia também em Ponta Negra Certo Aos domingos A praia e o Bambuareca vão ser os pontes do verão Os pontes do verão É Pro samba Tem pretensão de gravar EP Essas coisas Como é que é Na realidade eu vou fazer um trabalho Os projetos É Eu tô pensando em fazer um trabalho agora Até o meio do ano Só de autoral Né Fazer um EP com cinco músicas autorais E trabalhar essas músicas É um projeto que eu tenho Além De um Que hoje não é mais DVD né Mas é um show ao vivo mesmo Gravado Né Pra gente jogar no YouTube Jogar nas redes sociais Eu tô pensando nisso até o final do ano Fazer isso daí Mas o projeto principal é o EP Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser vai dar certo Taninha e aqui Conta aí pra gente Quais são os pratos que mais saem aqui na casa É O rufino sai bem Aquele tem um também Que é filé de sirigado Com molho de redução de acerola Hum Que é muito bom Que é muito bom Tem aquele que é com carne de sol na nata Purê de sirigum Ai aquele também é uma delícia E vocês tem umas entradinhas de polvo Tem um monte de coisa né Tem polvo, camarão Normalmente é uma comida do mar né Mas a gente tem um pouco de filé né Só filé mignon de carne né Tem pastel e tem carne de sol também né Tá Não é só filé mignon Mas assim é pouca A coisa na casa é uma comida do mar Entendeu Ele é focado nisso Mas com muita gente alérgica Muita gente não come Tem muito turista Inclusive Se eu não me engano Você é alérgica Eu sou alérgica A camarão não é Camarão Polvo, lagosta É e fui chefe do rufino Do casal grande Luva né A luva tá aí pra isso Mas é aquela coisa gente A gente sempre fala Em todos os programas Que você tem que estar ali Experimentando né Provando o prato Pra ver se não tá salgado demais Ou de menos Não é isso Tânia Se tá bom Se não tá Mas eu tenho umas provas de confiança É né E não falta É prova de confiança Provadores reais né É Nós gravamos em João Pessoa também Com o chefe João Que ele também é alérgica Pra camarão Mas assim Ele simplesmente Ele não pode nem sentir o cheiro É que nem o nosso O nosso Câmera né Tupanzinho Ele gravava Ele gravava assim Com a camisa assim ó É eu pôr a máscara também Sufrido Porque se vai aqui né É ruim Tava meio sem sal Vamos fazer o seguinte gente Nós vamos aqui Montar os pratos Certo Vamos dar uma organizada aqui Pra gente provar Depois que a gente provar aqui o prato No final nós vamos terminar com vocês Fechado? Tudo certo Tudo lindo Mais uma musicazinha assim Show de bola Mais um sambinha Mais um samba daquele jeito Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto